Talvez seja o melhor papel que o papel já representou. Depois de servir para receber um texto de jornal, virar um simples bilhete ou embalar alguma coisa, o papel é plantado na terra e vai germinar porque está cheio de sementes. Não à toa é chamado de papel semente. Gissel comprou alguns para imprimir o certificado de garantia das joias que ela vende. Daqui 20 dias vai colher margaridas. O papel semente foi uma oportunidade que deu uma forma criativa também deles levarem a minha marca de uma forma diferente. Com essa preocupação de sustentabilidade do meio ambiente e para descartar corretamente o papel. A experiência com o papel semente apareceu uns 10 anos atrás em Belo Horizonte. O sistema é aquele mesmo que a gente aprende na escola para produzir folhas artesanais. É feito com o resto de papéis que um dia foram úteis. A diferença é que são acrescentadas as sementes. Uma folha pode ter dezenas. Se produzido em grande escala, ele pode reduzir muitos custos de água, de energia elétrica e da própria matéria-prima bruta na produção do papel em escala industrial. Muito importante também é que ele é uma grande ferramenta de sensibilização e educação ambiental. Porque a partir do conhecimento e a partir do uso desse material, o processo de reciclagem pode ser incorporado e introduzido na população. O papel semente tem muitas vantagens. Não vai para o lixo, não suja a rua, não precisa ser recolhido pela limpeza urbana, nem vai entupir o aterro sanitário e levar anos até desaparecer sem utilidade nenhuma. Plantado, pode virar uma hortazinha como essa aqui, ou um canteiro de flores. Acredito que essa não é uma simples moda, uma tendência de comportamento. Essa mudança, ela veio para ficar. É uma questão de sobrevivência. E quem não se adaptar, quem não mudar junto, não vai ficar. Tem várias possibilidades que a gente pode ajudar, nós como empresários, como seres humanos, a gente lembrar que a nossa casa não é a casa onde a gente mora, onde a gente dorme, onde a gente come, onde a gente vive com a nossa família. A nossa casa é a terra, é o planeta terra e a gente tem que contribuir com ele também. Ninguém ainda faz o papel semente em Goiás. É preciso encomendar do fabricante em Minas Gerais. Como é um bom negócio e goiano não é de fazer papel de bobo, logo, logo, deve ter por aqui também.